E fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, flipar aqui na área. Galera, bora aqui fazer uma gameplay de Terraria a mais uma vez, né, no canal. Eu nasci de 5, 16, 20, 20, da tão famosa Seed... Esse é o nome. E vocês já devem ter notado uma diferença aqui, né, no começo. Não temos o guia. Temos a grossa da festa. Que vende uns itens aqui, né. Mas uma coisa que vai ser diferencial dessa vez, é que eu não vou jogar no modinho fácil. Vou jogar no Rádio Poder uma vez só. E caraca, as coisas que ela vende, é muito baratinho. Não, né. Outro, vou equipar aqui. E bora pegar madeira. Pra poder fazer as casas dos NPC já. Que não começar com o guia já é um erro. Um erro não, já é uma coisa muito ruim, né. Que acaba com toda a gameplay. Só que eu não vou fazer aquelas casas tradicionais que eu faço. Vou fazer uma diferente. Uma que até rende mais. Boa, acho que assim tá bom. Por enquanto. O bom disso aqui é que a gente não precisa ficar abrindo porta. Não precisa de parede. Por que isso aqui funciona como parede tanto e porta. Por que o que pareça. Só tem uma coisa. Quando for... Eu não precisava fazer isso. Mas... Comigo não funciona. Vai fazer o que? Ou... 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Um, dois, três, sete, 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 sete. Um, dois, três, sete, 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 set O que eu vou fazer agora mesmo? Aqui, lembrei. Então é só manter isso aqui de volta em... Madeira. Então eu pego e faço... Quatro brincadeiras. Bem mais simples, fácil. E... Realmente até economiza bastante material, né? E bastante madeira. Porque as prateleiras... São feitas com... Duas prateleiras são feitas com uma madeira. Só um bloco de madeira. Economiza muita coisa. Tá, mas continuando, vamos colocar aqui. Cada... E agora, vou colocar a cerca. Sim, eu vou colocar a cerca mesmo. Trinta e seis... Trinta e dois... Trinta e quarenta e quatro. Pegar um pouco mais de madeira. O que eu tô precisando. O que eu peguei não foi o suficiente, galera. Caraca, o bicho desceu da árvore morrendo, né? Ok. Deixa eu pegar aqui. Então vamos lá. De madeira. Tem... Não tem o que precisa ficar feio, tá? Só tô fazendo qualquer coisa aqui. Só não sou muito fã da... De madeira, eu sou muito fã da parte de madeira, então eu prefiro assim, pra poder fazer essas coisas aqui. E assim ficou pronto. Mas o Master é o fogo, hein. Pô, ajuda aí, KKKKK. Morri. Mas eu matei. Isso é o que importa. Como sempre, demora muito mais, né. Você é nível Master. Ah, não, mas eu já não tenho. Acho que é só 15 segundos mesmo. Cadê? Amém. Amém. Aqui, achei. Achei o ele. Não, ainda tá faltando um. Não. Não. Deve estar em um desses aqui, ó. Aqui. Viu? Achei. Vamos colocar aqui. Achei. Aqui embaixo. Daqui a pouco vocês vão saber o que eu tô fazendo agora. Achei. 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 Vai ser. Simples e fácil. Eu só... Caraca. 65 de dano. Tá tudo. Vou sair um pouco de longe. Saí um pouco longe. Achei. Tá tudo. Automaticamente, ó. Oxi. Vamos entrar numa caverna então. Boa. Boa. Deu. Acho que agora eu entro. Aproveitar pra virar um pouco de ferro. Aproveitar pra virar um pouco de ferro. Ah, não. Não preciso. Estranho. Não preciso. Platina. Ótimo, garoto. Já sei que esse mundo tem platina. E já tem esmeralda aqui. A Fluminense nem decidiu que eu vou ser, né? Bom, ainda não vou... Eu não vou decidir agora não. Vou deixar um pouco pra depois. Hum, deu ruim. Tem mais madeira. Encontrei deserto. Ótimo. Sensacional. Uau. Minhas felicidades, ó. Mas bem que eu tenho um espelho mágico aqui. Eu nem consegui pegar pedra suficiente pra poder fazer... Burro. Consegui pegar pedra suficiente pra poder fazer uma fornalha. Vamos dar uma olhada aqui quanto tempo tem o vídeo já. Treze minutos. Vou fazer mais doizinho e depois já encerro o vídeo. Na verdade tem medo o que que eu vou fazer. Ali. Que vai ajudar muito. E que então tem que ficar saindo aqui. Não viu? Os monstros não conseguem subir. Vamos ver. Vamos ver se não afetou ela ali. Não. Ótimo. O único que consegue passar ainda é a estrelinha. Mas... Ele vai morrer se... Se... Se ele aparecer lá... Ele vai morrer. Eu vou matar ele. Caraca. É mil e... E quarenta e sete dano. A estrelinha. Na verdade eu tenho o azul então. É quase impossível ela conseguir passar. Ainda que assim tá horrível né galera. Acho que eu sei... Eu vou ajeitar ela um pouco mais no próximo episódio. Do céu같inho. Duaa. Ox! Tá meio estranho isso aqui. Esse modo que tá quebrando aqui Tá meio estranho Oxe, mas eu não coloquei pra quebrar embaixo Cadê a terra aqui? Colocar uma tochinha aqui Ah Criou uma certa luzinha Eu pego, faço uma bigona e deu Já começamos bem o primeiro episódio né galera Bom, se você gostar desse vídeo Deixe seu like, assiste seu canal Ative o sininho das notificações para mais vídeos como esses Então Compartilhe com seus amigos também que gostam de assistir conteúdo Então galera Vou matar esses zumbis aqui Cai no pau, cai no pau Caraca Caraca Deixa eu dar setenta de danca da gente Mas como eu estou dizendo galera Até a próxima